Salve, salve galerinha do YouTube! Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Miguel e hoje eu tô aqui pra trazer o segundo episódio da nossa série de Minecraft e hoje eu tô aqui junto com o Masked Boy. E aí galera, tudo beleza? Galera, nem preciso falar que o link do canal dele vai tá na descrição, né? Mas enfim, vamos colocar aqui. Galera, a dificuldade tá aqui no normal, eu vou travar ela aqui em vídeo só pra ter certeza que eu não vou colocar em pacífico, essas coisas. E pra provar que os cheats não funcionam, eu vou tentar fazer aqui ó. Game mod 1, você não tem permissão para usar esse comando. Viram? Não dá. Então vamos continuar. O que que a gente precisa fazer hoje? Andar igual um condenado até a coisa. Ô, cadê? Onde é que você tá? Aqui ó. Onde? Não tô vendo, velho, na moral. Vira pra cá. Cá? Onde é cá? Ali. Eu dei o zoom do Optifine. Deixa eu colocar minha armadura de ferrosos aqui. Saiu. Galera, tá com um pouquinho de lag aqui no servidor. Daí ele saiu. Quando ele entrar de novo, eu volto. Galera, ele voltou aqui. Ó, galera. Desculpa por esse corte aqui. Que... A internet aqui de casa é uma porcaria. E... Perigoso ele sair mais alguma vez durante o vídeo. Então... Já tá até bugado, aí. Vamos... Pra frente. E procurar alguma coisa. E ele sai... Vou cortar o vídeo aqui de novo. Mais uma vez. Desculpa por isso, galera. Galera, ele não voltou ainda. Só... Tô voltando aqui pra... Bugou um pouco aqui o Minecraft. Faz de boa. A gente... Que eu... Tava dando umas voltas aqui. Matando as ovelhas, as galinhas. Pra ter almoço. Daí eu achei essa... Daí eu achei essa vila de... De NPC aqui. Vamos ver o que que tem dentro do baú. Pra ver se tem alguma coisa boa. Tomar que tem. Oba. Tem quatro diamantes. Três pães. Uma maçã e uma espada de ferro. Galera, ainda bem que eu... Me falo que eu... Abro da ferraria em vídeo. Porque se fosse... Se eu tivesse... Se abre coisa do Impausa. Vocês iam achar que eu tinha roubado. Mesmo o cheat estando desativado. Mas, enfim. Eu vou pegar uma... Eu vou... Eu vou roubar uma casa aqui da vila. Pra... Morar. Guardar meus itens. Meus itens. Meus itens. Tá certinho. Galera. Eu já mostrei aqui. Então... Espera aí. E vou cortar o vídeo aqui. Galera... Tô de volta aqui. Tô de volta aqui. A gente... Passou por alguns problemas. Mas agora já tá normal de novo. Viu? Enquanto aqueles quatro diamantes lá... É óbvio que eu vou fazer uma espada pra mim e pro... 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 Dois gravedo. Coloca os diamantes aqui. Tô fazendo em vídeo. Pra... Garantir... Dois coisas. Pronto. Duas espadas de diamantes. Prontinho. Não tem por onde. Agora vamos aposentar a espada de pedra aqui. Já vai estrear já? A espada de diamante ainda não. É. Lagou aqui. Lagou ali. Só tomara que ele não sai de novo. E aí? Vamos minerar? Já peguei minha picaretinha de fesco. Agora vou fazer umas... Duas picaretinhas de preda. Dois três. Um, dois, três. Preciso fazer mais grave. Pegar essas madeiras aqui. Esses carvão também. Posso fazer uma picareta de pedra? Pode. A gente pega mais madeira aqui. Faz bastante graveto. Tipo... Bastante mesmo. Faz duas picareta de preda. Oito. E algumas tochas. Guarda tudo de volta. E... Tá tranquilo. Cadê? Morreu. Morreu. Jogando fora a carne podre. Então, vamos achar um lugar pra minerar aqui. Onde você acha que é bom? Vou ser convidado especial. Vou deixar você decidir agora. Achou a navi. Vou aproveitar e matar essa lula. Pra fazer o caderninho que você fez. Porque o livro já tem na vila. Só falta... Não. Já consigo fazer. Já consegui tudo que precisa. O livro, a bolsa de tinta e a pena. Pera aí. Já foi mal. Ó, galera. Desculpa o barulho ali. É que ele falou que ia chegar na vila em menos de cinco minutos. E ele... Falou certo. Porque ele chegou mesmo. Não foi? Realmente. Mas que bosta, véi. Caiu. Deixa eu cumei aqui, ó. Deixa eu cumei. Eu vou aproveitar e pegar esses ferrosos... Esses ferrinhos aqui. Ô, mas... Vem aqui. Ah, não tem como não. Você tá mais embaixo. Deixa eu cumprir esses ferrinhos ferrosos aqui. Esses ferros enferrujados. Eu vim te dar a tocha. Eu te chamei pra te dar a tocha. Toma. Metade. Vou colocar aqui na segunda mão. Peguei? Peguei. Ali. Joguei ali. Vou colocar na segunda mão de novo. Vibrar os ferrosos aqui. E a gente tá aqui minerando em busca de achar. Em busca de... Obviamente, né? Que minero no Minecraft? Que minero pra achar... O quê? Pra achar redstone. É óbvio. Você já tá aí embaixo? Vou descer também. Olha lá, Rockbar. Ah, véi. Coloquei o bloco ao invés de colocar a tocha. Vê, eu sou muito burro. E você desceu ali mais pra baixo, perto da lava? Ou você continuou pra frente? Ah. A lava de cascata ou a lava parada ali? Ah, já enxerguei. Ó, tem um creepinho ali. Ah, véi. Oi? Ainda não. Hoje não. Eu vou ir mais ali pra minerar. Ver se eu acho alguma coisa legal e interessante. Melhor. Legal e interessante não. Porque eu ia ser errado. Alguma coisa legal e bonito. Já tá com... 5, 6, 7, 8 da outra parte. Já tá com 8 minutos. Sai daqui, esqueleto! A média de episódios que eu... De... De episódio. De tempo que eu tô tentando colocar nos episódios é 15 minutos. É... Como assim? Vamos começar a fazer depois. Em algum próximo episódio. Quer dizer, se você tiver junto, né? Se não tiver, eu faço só nem. Seja, vamos aproveitar que a gente tá nessa ravina e descer até a camada 12. Seis, sete, oito, nove, nove minutos. Olha, onde é que eu deixei a tocha mesmo? Ah, isso aqui é o caso. Vou pegar aquele ferrinho ali em cima. O que ele tá fazendo? Você vai subir de volta pra vila ou o quê? Galera, acidentalmente, por acidente, eu esqueci de colocar a sede do mapa no outro vídeo que eu tinha prometido, né? Porque, porque, não sei. Mas, enfim, eu vou... Ah, por enquanto não. Mas, depois, pode até ser. Tipo, tipo, por exemplo. Eu tenho aquela casa lá de quartos da casa automática e você mora na casa do Napoleão. É, deu uma boa travada agora. Quer saber? Eu vou minerar aqui mesmo. Cava um buraco aqui. Galera, eu vou apertar F3 aqui, vou cavar um buraco e descer até a camada 12. Quando eu, eu vou tentar adiantar o vídeo. Se eu não conseguir na edição, eu corto. Depois eu pego esses carvão aí. O que você está fazendo? O... Mas... Vai? Ah, comida. 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 F3H. Deu pra quebrar mais 4 blocos Tá anoitecendo? Vou voltar então Peraí que eu só vou aqui na biblioteca aqui Fazer um furto qualificado aqui De alguns livros A polícia já veio rápido Pelo amor de Deus Mal roubei o O villager já tava lá E eu vou pegar também a Uma pena aqui Rapidão, só pra fazer o livro Igual o mas que ele fez na série dele Por quê? Porque eu sou imitão Já vou colocar os ferrinhos aqui pra arder também Botar os carvão Vila Oh meu Deus Dificuldade de escrever vila Hum Quinhentos e sessenta e nove Setenta Menos um Concluído Guardar o livro aqui no baú Guarda esses bagulho aqui Isso aqui também Aproveitar que eu tô aqui Fazer mais uma caritinha de pedra Desativar o f3 aqui Desativar o f3 aqui Agora eu não lembro mais onde é que eu cavei Comer um garn aqui Ah, foi ali Beleza Pegar a picareta Nossa Minha resolução tá tão baixa Que mais longe ali Tá meio que um void Sem fundo Galera, mas... Galera, mas... O vídeo já tá ficando muito longo Já até passou dos 15 minutos que eu tinha falado naquela hora Enfim, eu vou deixando o vídeo por aqui E deixe seu joinha Se inscreva no canal Tudo isso E... Valeu, falou Um grande abraço E até a próxima Fique com Deus capaz de tudo